Chama o vizinho que bem na rua já vai começar Eu só queria que não cortassem muitas árvores, não poluíssem os ambientes Não fizessem nada animal pro meio ambiente, não matassem os animais Muitas coisas que fazem mal, podia trocar pra fazer o bem, né? Por favor Eu gostaria que a prefeitura fizesse mais casas para as crianças pobres Porque elas têm o seu direito à alimentação, escola, roupa, brincar Estilo fundamental, tudo A mulher que vem do Munguzá com irreverência A gente tem um garotinho que é malabarista